Eu quis fazer isso pra vocês hoje, pra alertá-los, o que eu estou falando desde sempre. Se vocês não mudarem o comportamento de vocês, e eu sei que muitos de vocês não estão nesse patamar aqui, vocês estão me assistindo porque vocês gostam da live e tal, mas essa live, ela ajuda as pessoas que estão com algum problema financeiro, a alertar essas pessoas a mudarem enquanto existe tempo. Porque depois que acabar o tempo de vocês, vocês não terão mais essa chance de mudar antes que surja de vez. Não sei se vocês sabem, os bancos separam hoje o cliente baixa renda, média renda e alta renda. Esse tipo de cartão aqui, esse tipo de cartão é conhecido como cartão de varejo. Os juros desse cartão podem chegar a 500% ao ano pra esse cliente aqui. Pra esse cliente aqui. O cliente conhecido como alta renda, que é esse cartão aqui, dependendo do cliente, do perfil do banco, esses juros que seria, por exemplo, o rotativo do cara é 13%, desse cliente aqui é 4%. Olha a diferença de 4% pra 13%. Então, o que eu estou falando pra vocês, que alguns cartões, se vocês puxarem o parcelado, pra alguns clientes, que é o conhecido como baixa renda, ele chega a 18%, 18,9% ao mês. O conhecido como baixa renda. E o cliente conhecido como o média e o alta renda, ele acaba tendo um juros menor. Então, só pra vocês saberem, que dependendo do seu cartão, se ele for colorido, a chance de você pagar maiores juros nesse cartão é muito grande. O juros desse cartão pode chegar pra você é 13,9% mais 2% mais o IOF. Sem você perceber, você paga 18% nesse cartão, de baixa renda. E o alta renda, o cara pode pagar 4,5%, 5%, dependendo do cartão. E aí eu lhes pergunto, a pessoa vai se endividar ou não vai? Como que uma pessoa, não sei se vocês sabem de as contas, mas ó, só pra você ter uma ideia. Uma pessoa que comprou 20 mil reais, lembra aquela safra que o C6 Bank liberou, 50 mil, 100 mil pra todo mundo? Vocês lembram que eu falei pra vocês aqui, que tinha cara falando assim, eu vou comprar um carro, uma moto e não vou pagar. Lembra disso? Vocês lembram? Imagina o cara que pegou 20 mil reais e parcelou em 12 vezes. 12 de 1.666. Lembra disso? Então, 1.666 vezes, se ele pega um juros de 14,9%, só aqui é 248 juros. 1.914. Aí, esse cara quer pagar o mínimo. Então, vamos lá. 1.666 vezes 30%. Ele vai pagar 500 reais. Vai sobrar pra ele... Vai sobrar pra ele 1.166. Gravem na cabeça aí. 1.166 vai sofrer um juros de 14%. Então, esse valor aqui, ó, vai sobrar 14%. Vai ter 164. Vai pra 1.320. No mês seguinte, ele não pode mais pagar 30% do total. Ele só pode pagar 30% da próxima parcela que veio, que é 1.666. Então, os 1.666 que ele tem que pagar vai somar com esse valor que ficou. Vai pra 2.996. Você acha que uma pessoa que pagou o mínimo no próximo mês, ele consegue pagar 2.996? O que ele vai fazer? Ele vai pagar de novo o mínimo do valor que ele tem pra pagar, que é os 1.666, 500 reais. Só que ele tem que pagar os 1.296 que ele não pagou. Vai pra 1.796. Esse cara, se não tem 500 reais pra pagar a parcela, você acha que ele vai pagar 1.700, 1.800? Não vai pagar. Esse cara já era. Entendeu o que tá acontecendo com o mercado? É isso. A pessoa tá fazendo emprego, por exemplo, um iPhone. Ah, iPhone 14 Pro Max. Custa 12 mil reais. Um iPhone 14 Pro Max. O cara parcela em 12 vezes de mil. Aí no mês seguinte, tem que pagar mil reais. Ele fala, o banco é esperto, manda na fatura pra ele assim, 300 reais. Uma pessoa que não tem educação financeira faz o quê? Mínimo ou total? O mínimo. Paga 300. Sobra quanto pra ele pagar no mês seguinte? 700. 700 com 14%? 98 com mais 700? 7,98 com mais 1.000 da parcela do mês seguinte? 1.798. O que acontece? O banco dá a opção de pagar o mínimo de novo sobre os 1.000. 300 reais. Mais o que ele devia. Então ele tem que pagar 300 mais 7,98. Ele tem que pagar 1.098. A diferença que ficou sofre de novo 14%. Junta com a outra parcela do mês seguinte. E assim o ciclo não acaba mais. Chega um ponto que essa pessoa fala assim, eu quero parcelar. Quando for parcelar, ele já pagou 3, 4 vezes 14% de juros e o banco vai cobrar dele mais 7 pra parcelar a fatura em 24, 36 meses. Esse cara tá aterrado na vida. Destruiu a vida totalmente por causa de um aparelho de celular. É certo isso com a pessoa? E outra coisa. Eu não estou falando pra vocês de garantia estendida, hein? eu nem tô colocando aqui seguro proteção de casa. Que se ele for na loja física, garantia estendida ele vai fazer principalmente se for naquele carnezinho gostoso, elástico, que a dona Luísa faz e a Casa Bahia faz também. Se pega esse tipo de público que taca garantia, taca seguro, coitado desse iPhone de 14 pro max. De 12 mil foi pra 16. Sem a pessoa perceber. Eu lhes pergunto, eu estou errado da minha analogia com vocês aqui? De novo, hein? Eu não estou protegendo cliente e nem protegendo banco. Eu estou falando que ambos estão errados. Mas o mais culpado de tudo é a instituição financeira aprovar isso pro cliente. Porque se ele tá quebrado, tá pedindo ajuda, como que o banco oferece um juros que dobra, triplica, quadriplica o valor da dívida do cara? Gente, é só aqui no Brasil. É só aqui no Brasil isso. E o Banco Central permite fazer isso. Por isso que eles fazem isso com a gente. Porque se nós estamos precisando de ajuda, nós estamos pedindo ajuda pra instituição. Durante toda a nossa vida, nós ajudamos a instituição financeira. Quando chega uma hora que eu preciso da ajuda deles, eles me enfiam uma facada em mim. Então, isso tá errado. É isso que nós estamos pedindo ajuda. Porque alguém tinha que ver isso. Esses políticos que a gente paga pra estar lá ganhando dinheiro nas nossas custas, tinha que sentar aquela bunda na cadeira e analisar banco por banco. E nessa instituição financeira e ver o que eles estão fazendo com o cliente. Porque, cara, é assustador quando você vê uma matéria dessa e você vê esses números que o Serasa tá divulgando e ninguém fazer nada. A pessoa vai passar fome. Porque não tem, ou o cara escolhe pagar uma dívida ou comer. E você vai falar assim, ah, Leandro, mas ele foi culpado porque ele comprou um celular e ficou esbanando a internet. Tudo bem que ele tenha a culpa dele. Ele vai ser pobre pro resto da vida. Só que esse cara aqui é também culpado porque tá deixando ele ficar mais pobre. Essa instituição devia alertar esse cliente. Orientar ele na educação financeira. Já que eles pregam na internet que eles não têm roda giratória. Pode ver aí pode ver aí as presidentes desses bancos digitais falando que veio pra democratizar a nossa saúde financeira que não tem porta giratória. Pode ver eles falar isso. Não tem porta giratória mas eles cobram pior que os bancos têm porta giratória. É isso que não dá pra entender, pessoal. E ninguém faz nada pra ajudar. Tá todo mundo vendo acontecer as coisas que é quieto. Façam vista grossa do que tá acontecendo com o mercado financeiro hoje. Essas cooperativas fajutas esses bancos corretoras essas corretoras que lançou cartão de crédito agora falando que não ia lançar cartão de crédito agora lança cartão de crédito porque sabe que é uma mina de ouro. Então tudo isso aí tá acontecendo nos olhos de todo mundo e ninguém faz nada. Ninguém faz nada. E aí tá aí esse pessoal passando fome dificuldade financeira todo mundo quebrado e pessoas que a gente via tá bem tá mal das pernas. Eu quis fazer isso pra vocês hoje pra alertá-los o que eu estou falando desde sempre. Se vocês não mudarem o comportamento de vocês e eu sei que muitos de vocês não tem não tá nesse patamar aqui. Vocês estão me assistindo porque vocês gostam da live e tal. mas essa live ela ajuda as pessoas que estão com algum problema financeiro a alertar essas pessoas a mudarem enquanto existe tempo. Porque depois que acabar o tempo de vocês vocês não terão essa chance de mudar antes que surja de vez. Essas cooperativas esses bancos digitais e esses grandes bancos deveriam ter vergonha de quando a gente pedir ajuda pra eles eles virem com juros abusivos pra cima da gente. mas o gerente não tem vergonha na cara porque ele oferece os juros ele fala estou fazendo de tudo pra te ajudar desse jeito a cara de pau deles estou fazendo de tudo pra te ajudar olha gente se eu não conhecesse de banco hoje eu estaria hoje na mão de cooperativa ó se crede se cobre unicred olha eu falo pra vocês um dia eu vou explanar pra vocês aqui eu vou abrir pra vocês ponto a ponto de cooperativa vocês vão ver vou mostrar a conversa com o gerente vocês vão cair duro vocês vão ver o que eu falei pra um gerente um dia eu vou pegar esse áudio e eu vou expor pra vocês ver o que eu falei pra um gerente eu falei pra um dos gerentes assim eu tenho vergonha de ser cliente da sua cooperativa eu tenho vergonha de ser cliente de saber como que vocês agem com os clientes falei isso pra um gerente e aí e aí Se inscreva no canal.